Música Coloco, você tá querendo já ser passado aqui na praia pra ver todo mundo? Fique de bobo lá, vamos ver qual que é dele aí Qual que é seu... Deixa eu estar sozinho aí, qual que foi? O negócio é o seguinte Vocês aí, pode baixar a mão, pode baixar a mão Já baixa aí O negócio é o seguinte Tô sabendo já das bagunças de vocês aí E tô querendo a minha parte 50% de tudo que vocês pegar 50%? O que? Pegar onde? Não quero saber Tudo que vocês pegar agora vai ser 50% meu Senão vocês vão parar ou na cadeia ou embaixo da terra Tá ligado? Peraí, 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 peraí Peraí, ó E peguei uma arma no chão, então Peguei uma bala aqui no chão, então a metade dela vai... De palhaçada, de palhaçada É o seguinte, aqui ó Qual que é o seu nome aí, seu guarda? É Cabo Jones Senhor pra você Ah, senhor Cabo Jones Então vou fazer o seguinte O senhor passa a fita pra nós O que a gente pegar lá Aí a gente dá uma parte pro senhor 50% é muita coisa, né? Não, 50% e sem chororô 50% é muito, mano Não vai sobrar pra nada pra nós, doido Cala a boca, eu não quero saber Peraí, mas então passa uma fita boa pra nós, né? O que o senhor tem de legal pra nós aí? Se eu tiver uma fita boa A gente pode até pensar É Então Então, peraí Vamos mais pra cá Porque aqui não tem os poços Fica lá perto do carro, Ferruge Vem pra cá, pra cá Mais embaixo do pier Caraca, moleque Fica aí perto do carro, Ferruge Tá aqui embaixo do pier, vem Vamos lá Cabo Jones, né? Cabo Jones Mas o senhor, onde o senhor conhece a gente? Peraí Eu tenho informações, né? Eu tenho informações Por que que tu acha que eu sou da polícia? Tu acha que eu sou o quê? Tô brincando lá dentro da polícia? Ei, wake up Tá bom, Betão Tá bom, Betão Vai, vai Ah, fundão eu vou não Ah, vamos conversar aqui nessa beirada aqui No final do fundão eu vou não Não, essa beirada aqui tá bom Então tá Passa a pita Negócio é o seguinte De madrugada De madrugada vai sair um carregamento Pode baixar o braço, caraca É De boa aí De madrugada vai sair um carregamento Num carro forte preto Entendeu? Ah, forte Certo Preto A placa eu vou passar pra vocês Eu quero a metade daquele carregamento É o cabelo de dinheiro Que eles vão recarregar No caso eu vou botar o dinheiro de volta Nos caixa eletrônico da cidade Entendeu? Eu quero saber o seguinte Por onde que eles vão passar? Que horas? Olha, eles devem estar saindo Umas seis da manhã Eles vão passar pelo centro da cidade Eles começam pelo centro da cidade Que a empresa de segurança é bem no centro Lá perto do cinema? Lá no boulevard? Isso, lá por lá Certo Entendeu? Eu quero 50% Eu sei muito bem todo o dinheiro que tem lá dentro Então eu quero 50% de todo aquele dinheiro Sem palhaçada Então eles vão estar ali transportando dinheiro De madrugada Ali pela Pela Willinewood Boulevard Tudo bem Vamos estar ligados no esquema lá Tá bom? Tem alguém aqui Alguém aqui Isso também Acho que é em cima aqui no pier É, então Eu quero 50% Então o negócio é o seguinte Ó Amanhã Eles vão estar aí Passando lá, né De manhã cedo Agora, de manhã cedo Então amanhã De tarde Eu já vou estar lá buscando com vocês Ou seja, eu sei muito bem onde vocês estão Naquela favela lá escroto Eu já sei muito bem onde vocês estão Então eu sei bem onde vocês estão Encravados lá, hein Que é gracinha não É o seguinte Não, nós vamos fazer essa fita aí Deixa eu ir lá Meio dia, então Você tá maluco? Deixa eu ir lá Caraca essa barba no tapa É, isso aí Vamos fazer o seguinte Deixa eu passar lá meio dia, então Que aí dá tempo da gente Esquematizar tudo, beleza? Beleza Sem palhaçada, hein Tá O que tiver lá dentro daquele carro A metade é seu Metade é meu Você vai estar passando as fitas pra nós, beleza? Isso Vou passar as fitas Metade é meu, hein Sem palhaçada Agora tá vazado Tá fechado Eu tô vendo essa careca sua aí Eu não poderei dar um pão aí É, deixa ele quieto Você tá maluco? Você tá maluco? De boa Fica na sua Que o boladão é meio louco Vambora Me desfilando com a polícia, não E vão vazando Vão vazando Rápido Ô Ferruz Circulando, circulando Pega o outro boladão lá e leva embora, beleza? Então vamos ver uma fita aí Cuidado aí Vai pilotar aqui, mano? Da grão, hein, maluco Da grão Pilota nada aí, louco Ó, eu bati no meu carro aí, ô, branquelo Esse cara chato, hein? Ah, pô, eu tô com o que lá esse rapazão Cara chato, escolhe isso aí, rapaz Cabeça de brilhante Comédia Rapaz, mas a fita é boa Eles fizeram uma mudança no esquema lá do carro forte Vou ligar pra ele parar aqui em cima Deixa eu ligar pra ele aqui, o Betão Já acho que eu não tenho o telefone dele Caraca, ué, quem que tá ligando aqui? Alô Alô, Betão E aí, seu rombado É o Betão Quem é? Quem que tá falando com esse número? É o Jones Cabo Jones Cabo Jones Ah, tô ligado O que que foi a guardinha o Zebra, o negócio lá? A fita? Não, o carro forte, eles mudaram o carro forte Não é mais o preto É um carro com amarelo agora Amarelo, né? Amarelo, não é mais o carro preto agora Então vocês ficam ligados e ó Sempre, sem brincadeira Com a minha parte, hein? Eu sei muito bem quanto dinheiro tem lá, hein? Tô ligado, tô ligado Então tá bom Amanhã, meio-dia, a gente conversa Tá jóia? Falou Fechou Falou E calma, pra calma Já que eles estão rombado já Ah, o Copom já passou pra mim a informação que roubaram Vou dar uma ligadinha pra eles já Alô? Alô? Ô, roubado E aí, eu vi já que vocês fizeram a bagunça já, hein? É o Jones É Tô ligado, Cabo Jones Tá tudo certo, viu? Tá aí, onde vocês estão agora com o meu dinheiro? Nós estamos aqui no porto Nós estamos aqui no porto Aqui na... Você conhece o Simion? Sim Tá, aí tem uns galpões aqui, né? Estamos no galpão dele aqui Tá, deixa eu chegar aqui Então o carro forte tá aqui também Tá, 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 tá Tô indo aí, tô indo aí Tem jeito que você vim sem ser carro de polícia Ou você vim... Vai chamar a polícia não, hein, louco? Eu sou a polícia Ela vai ficar chamando outras polícias não Eu... Não, eu tenho negócio com o Simion Pode deixar, tranquilo Tá bom Tô chegando já Falou 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 Bicho aí O patrão que se perdeu o carro tá chegando E aí, eu tô vindo sirenta, vindo sirenta. Aí, foi ali. Chega aí! Vem com a mão pra cima, tio. Vem com a mão pra cima. Olha essa arma aí, caralho. Deixa eu dar um tapa na sua cara aí. Cadê o dinheiro? Tá aí, só metade tá aí dentro. Pode pegar aí. Ah, tô vendo aqui. Ó, seguinte. Boladão, pega o dinheiro e bota no meu carro lá. Tá aberto atrás. Sou teu escravo. Bota logo, caralho. Cê tá maluco? Caralho. Tem que separar comigo, tio. Olha o jeito. Tá ligado? Eu não sou teu filho não, rapaz. Não é parece. Não sou teu filho não, tio. Não é parece. Caralho, para. Fica quietinho aí, vem. Só vou fazer pra um patrão maduro. Seu cara é muito folgado, hein. Pode passar o pé. Cuidado com meu carro amarelo aí, ó. Bota o dinheiro lá dentro logo, caralho. Vou fazer direito. Esse carro aqui é nosso agora, viu? Tá aí, vocês vão usar pra que isso aí. Fazer outras fitas aí, né, maluco? E abaixa a arma aí, porque tá armado. Tô bom, bom. Pronto, seu dinheiro tá lá. Vai, soma, vai, soma. Melhor cê sair vazado. Então... Aqui, ó. Se eu souber de alguma fita de... De alguma casa altera que vai... Que o pessoal vai ter que buscar o dinheiro lá. A gente vai lá e busca. Vai ser uma beleza. Tá bom? Tô ligado, então. Sabe que 50% é meu, né? Ah, tá bom. Tchau. 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 Tchau.